Somos reflexos de um estado desestruturado De uma educação falida que nos faz alienados Uma mídia que mente, um governo que mata E o lucro pra periferia É não estar com a barriga vazia Quanto mais duro, mais vejo motivos Pra ser contra a vossa justiça Matam em nome de Deus Seguem perseguindo os meus Nosso colorido incomodou E não me importo o que você julgou Eu não consigo compreender o que mudou O amor, o dinheiro comprou Vejo pelo mundo vários valores trocados Mataram mais um purista no lugar errado Então pergunto pra você Porque ele tem que se esconder Andar todo acuado Olhando pra todo lado O tenacido viado E eu que sou um homem cis Minha mina é uma travesti Vejo os olhares de reprovação Disseminando ódio E discriminação Eles querem mandar O meu coração Matam em nome de Deus Seguem perseguindo os meus Nosso colorido incomodou E não me importo o que você julgou Eu não consigo compreender o que mudou O meu amor, o dinheiro comprou Tem coisas que não se escolhe Tem coisas que não se aceita Pois só o respeito é a solução Pra tudo pra todo esse problema Respeite as diferenças Independente das crenças Não deixe o mal jamais fazer sua cabeça Matam em nome de Deus Seguem perseguindo os meus Nosso colorido incomodou E não me importo o que você julgou Eu não consigo compreender o que mudou O amor, o dinheiro comprou Eu não consigo espere um pouco Eu nunca olhei Eu nunca avarei Deus simplifico Eu nunca avarei Eu nunca avarei Eu nunca avarei Eu nunca avarei iza Amém.